O que é essa negociação de que maneira você acabou acertando com Curitiba? Sim, foi uma negociação um pouco larga, porque primeiramente o Curitiba mostrou muita seriedade na negociação, o interesse foi muito grande, foi por isso que eu decidi vir aqui. A diretoria é muito séria, então acho que o projeto é muito bom, muito importante, então eu decidi vir aqui. Fala um pouquinho das suas características, você é um jogador que sabe marcar, mas que também é ofensivo, joga do meio para frente, seria como diriam os antigos, um camisa 8,5? Pode ser, sou um volante que gosto muito de manter a bola, fazer jogar o time, um jogador de muita vontade, que sempre assume a responsabilidade quando tem que assumir, então sou um jogador que posso jogar de meia, de volante, de primeiro, segundo, também não tenho problema de jogar pelo setor esquerdo. O fato de ser o Marquinhos Santos, o treinador do Curitiba, te motivou a vir para cá, facilitou de alguma maneira essa tua vinda para o Curitiba ou não? É, também, é também um técnico novo, um bom treinador, ele também mostrou interesse em poder contar comigo, então são coisas que fez pensar para poder hoje estar aqui e, bueno, se não contratou dois anos, agora queda nada mais que trabalhar um pouco na parte física e já estar para a disposição do treinador. O Curitiba está implantando aqui um sistema de jogo, onde todo mundo marca, mas todo mundo tem liberdade também para atacar. É um sistema que muitas equipes já usam aí no futebol mundial. Você tem facilidade de jogar dessa maneira? Sim, 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 acho que estou preparado para jogar dessa maneira, acho que no futebol, hoje em dia, todo mundo tem que correr, marcar e também atacar, né, para poder ganhar um jogo, então, primeiramente, aí como falei, vou tentar estar bem na parte física e daí trabalhar com o valor físico, o treinador para ficar pronto o mais rápido possível. O Cáceres, a concorrência é grande, né, tem ali o João Paulo, outros jogadores, o Rosinei, remanescentes, o Rosinei, o Helder, enfim, os jogadores que chegaram, o Alan Santos, é uma concorrência um pouco maior nesse momento. O que é que você visualiza a respeito dessa briga pela titularidade? Eu sei, eu estava assistindo coisas sobre Curitiba, eu sei que tem muitos volantes aí no time, mas eu cheguei agora, eu cheguei agora, eu preciso trabalhar para tentar buscar meu espaço e nada, eu venho aqui para ser titular, né, todo mundo quer jogar, mas isso aí eu vou treinar, vou ficar à disposição e no momento que eu tenho essa oportunidade, eu vou tentar fazer muito melhor para poder ficar. O último Paraguai que passou pelo Curitiba, pelo menos na tua posição, teoricamente, foi o Estrui, chegou a conhecer ele, teve algum contato, alguma característica semelhante a ele ou não? Sim, eu tive uma oportunidade de poder trabalhar com ele, mas ele é como treinador, né, eu estava no Cerro Portenho, ele estava como treinador lá e eu jogando no campo. O ano passado você estava no Vitória, o Vitória acabou, não conseguiu ficar na Série Aérea, o que deu para aprender dessa temporada que o Curitiba não pode fazer igual nesse ano? É, a verdade é que eu tenho essa experiência ruim de ter rebaixado com o Vitória, e nada, a gente aprende muitas coisas, depois disso foi a primeira vez que eu passei, ainda não teve passado com outro time, e nada, eu tenho uma experiência que sempre vou lembrar e isso acho que vai ajudar muito também para, para, em algum momento, se estiver nessa situação de novo. O Curitiba já teve muitos estrangeiros, né, alguns tiveram sucesso, o próprio Joel agora, desde setembro, né, fez muitos gols, foi para o Cruzeiro, e teve alguns outros que também não tiveram tanto sucesso. O que você acha que você tem que fazer para entrar no grupo dos que fizeram sucesso? Eu tenho que trabalhar muito, né, tenho que trabalhar muito, esforçar muito para poder jogar, e no momento em que jogar, tentar manter um nível alto, acho que vai depender não só de mim, vai depender também da ajuda dos meus companheiros, acho que esse vai ser, é, assim tem que ser, todo mundo tem que ajudar para, para tentar chegar no sucesso tudo junto. Cássio, você chegou ontem, já, hoje fez teu primeiro treinamento físico, como é que está o teu condicionamento? Quanto que você, de repente, já imagina que você já possa ter condições, já trabalhando com o grupo, como é que você está fisicamente? Fisicamente, é, hoje comecei a treinar, hoje comecei a treinar, eu fiquei um pouco parado, o último jogo foi com vitória, no final, o último jogo do Brasileirão, e depois disso fui para Paraguai, é, mas também treinando na academia, coisas assim, mas, mas isso não, não é igual, é, mas agora já estou começando, é, seguro vou até 1 a 2 semanas para, 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 para melhorar nessa preparação física, e, e depois disso a gente vê com, é, como eu estou, e vou falando com o treinador para, para tentar jogar o mais rápido possível. Vai precisar um pouquinho de gás, como é que você está tentando implementar um estilo de jogo de saída bem rápida, você que gosta de chegar ao ataque, é um estilo que te agrada, essa saída rápida e você podendo chegar à área com bastante liberdade? É, é isso que eu gosto, né? Eu gosto de chegar sempre, sempre na área, é, sempre começando de trás para frente, né? Então, é, ainda não conversei muito com, com treinadores, mas, mas agora assistindo alguns jogos do, do time, né? Um, no jogo treino, estou, 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 estou olhando, estou, estou olhando e aprendendo o que está querendo o treinador.